Segunda-feira Da trilha Está querendo sair do seu nome Se ele chegou no final da trilha e está querendo sair do seu brick Aquele pouco barulhada Aquele é aقطência Acelera Rubi Alimentar Tem um motor Muitos паль manos 5 pés! Não pode esquecer que eu sou do luto, hein? Morreu? 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 Morreu Franco, desce de ré. Aêêêêê! Dá pra lá, ó! Joga pra cá! Quero ver se sai aí! Joga pra cá! 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 Abre! Vem! 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 Agora mete o pé! Vai! Vai! Acelera! Vai mãe! Passa aqui! Acelera! 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 Ei de Nilson! Ei de Nilson! Esse aí foi o Zé Raimão que fez! Só que o filho passa! Acelera! 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 Achei a chingela, vim! Ae, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Acelera, acelera! Lá, Lula! Aí, 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 vem assim, pode vir. Agora é a segunda. Tá reduzido? Tá reduzido? Pode vir, vai. Abre o seu pé, olha a galera. Abre o olho. Traz pra cá, olha, pra cá. Ludmila, a roda é pra cá. Aí, agora vem, pra cá. Tá hoje e aí. Vamos lá. 洗i. Ela passa, ela passa. É. É. A gente vai ficar com a gente jogando pra fazer a rua. Vamos sair da puta! Fui brindeira, choca pra cá! Vai! 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 Quem é aqui, hein? Eita, Tachinha! Um atalento, Tachinha! Vai! Bora! Vai! 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 Vamos! Para! Para! Para!